Boa noite, eu sei que acho que tem muito fumicultor aqui né que é um período meio complicado muito trabalho então a gente quer pensar que o ano que vem a gente talvez faça esse evento um pouquinho mais cedo porque como vocês sabem é o segundo encontro né que a gente faz com as famílias rurais e hoje é um dia assim que a gente não vai falar de técnicas agrícolas né a gente vai falar um pouquinho da nossa pessoa é valorizar um pouquinho a vida pessoal de cada um para ajudar né que se estamos bem psicologicamente socialmente na família a qualidade de vida é bem melhor então o objetivo dessa noite é assim não levar preocupação para casa mas ir para casa mais alegre mais feliz bater um papo conosco a gente escolheu o tema né pelas visitas que a gente tem feito pela relacionamento né que nós temos com vocês então baseado nisso a gente tentou trazer uma palestra para conversar um pouquinho sobre isso e ao final a gente gostaria que vocês talvez nos desse um tema porque a gente quer fazer ano que vem um tema que fosse de interesse realmente de vocês partindo de vocês para nós que até agora a gente né escolheu o tema o assunto o palestrante então a gente gostaria que no final a gente vai dar um bilhetinho para vocês aí vocês escrevem nós já temos uma urna rosa lá então vocês escrevam para nós o que é que é interessante para você que a gente possa conversar num próximo encontro né e baseado nisso a gente fará o o próximo e aí o Felipe tu gostaria de falar alguma coisinha também senão eu já passa aqui a passa para é então a gente vai ter praticamente o eusebio falando alguma coisa de oportunidade né no meio rural tanto de renda como de negócio e o nosso padre né que vai fazer o momento especial aqui para vocês tá certo bom então boa noite a todos a ideia hoje então a gente falar dessas questões mais relacionadas à família em relação à sucessão familiar que às vezes a gente nem entende bem o conceito né mas a gente vai ouvir aqui hoje o eusebio o nosso padre claudemir né é eu acho que vai ser bem interessante é fazer apenas uma palavrinha rápida assim sobre essa questão da sucessão familiar não é o meu forte no município falar sobre sucessão familiar né mas a gente vem observando muito é dentro das famílias casos específicos assim que chamam atenção né o que eu percebo é que muitas vezes o pai tem interesse em de que o filho fique na propriedade que o filho tenha de continuidade a atividade do pai mas o pai às vezes não consegue fazer com que isso aconteça né eu vou contar uma história sem citar nome apesar de que talvez a grande maioria saiba de quem eu esteja falando de um jovem agricultor aqui do município que quando eu cheguei no município ele ficava passava a tarde toda ali na frente do escritório da ipagri comendo torresmo e tomando coca cola com o elinho e era assim eu olhava para aquilo ali tá esse cara não trabalha esse cara não tem uma atividade né e claro que o pai dele depois o pai dele me contando né ele ia para cidade para praça para comprar alguma peça para comprar algum adubo e não voltava mais né então assim o filho estava não tendo mais interesse na atividade a gente via que já estava largando né e de repente com essa história da gente trabalhar com atividade do maracujá no município de pedras grandes é ele começou a participar dos eventos da atividade do maracujá das nossas excursões das palestras todas as reuniões ele estava presente e ele colocou em torno de 0.8 hectares de maracujá e ele sumiu ali da ipagri quer dizer isso com a ipagri ele ficou bem presente né ele sumiu da da frente que era o escritório da cidade tomando coca cola com torresmo junto com o velhinho e esses dias assim eu relembrando isso conversando lá com a família dele ele o pai dele revelou assim para mim o que como é que era antes e como é que era o agora né o pai dele trabalhava com fumo e o fumo era atividade do pai nesse caso o filho entrava no negócio é comum de obra chegava de certo no final do do período no final da safra ganhava uns 50 pila para participar de uma festa e se precisasse ir para um baile bobear tinha que pedir uns 50 pila para poder sair de casa então na verdade o filho acabava tendo que pedir uma esmola para o pai para poder fazer alguma coisa né numa situação como essa ou ele vai realmente para mim tá bom assim mas a grande maioria vai se incomodar e vai arrumar um emprego nas na praça ou com o vizinho para ganhar muito menos do que vale a força de mão de obra dele dentro da propriedade junto com a família o potencial que tem essa mão de obra qualificada porque quando a gente trabalha para aquilo que é nosso o nosso esforço é muito maior o nosso rendimento é muito maior e a gente consegue gerar uma renda muito maior do que a gente vai gerar com um salário que é alguém lucrando em cima do nosso da nossa mão de obra então a gente tem um potencial muito grande de trabalhar nossa propriedade e a gente vê isso em muitas famílias bem desenvolvidas na na atividade aqui em pedras grandes e após e aí o pai dele contando para mim como é que ficou depois do da atividade do maracujá na verdade o pai dele fez a seguinte proposta para ele olha eu tô tô me aposentando já tenho meu 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 dinheirinho aqui não preciso mais é da atividade estou aposentado e mas mas eu vou continuar como parceiro teu do maracujá é tu que vai decidir quanto é que vai botar de adubo é tu que vai atrás da tecnologia de quando botar o defensivo né e mas e por enquanto enquanto tiveres solteiro é 50% para mim 50% para ti eu tô te ajudando na lavoura então o filho enxerga uma renda porque chega no final da safra e no caso do maracujá nem é só como fumo no na hora da venda né lá no final é na durante toda a temporada da safra está recebendo o troquinho dele ele sabe se precisar comprar trocar um carro no final do ano ele vai conseguir trocar ele sabe que se que pode estar juntando um dinheirinho para construir uma casa no terreno do pai e daqui a pouco está se casando né está constituindo a própria família então ele começa a ver um futuro ali e pelo que eu escuto até que domingo de manhã ele vai ele vai à missa mas antes do do até depois que chega da missa ele já quer ir para a lavoura da massa fazer mais alguma coisinha antes que chegue as visitas de domingo porque ele fica agoniado e não poder ir na lavoura no domingo porque ele sente que quando ele tá com o olho dele lá com a mão dele lá vendo algum detalhe ele consegue fazer um resultado então assim é um caso para mim que foi de sucesso é né que de uma maneira de uma família que tem de manter a o filho na propriedade é claro que essas relações não são fixas não estou dizendo que a relação é o pai tem que dar 50% da renda para o filho dividido desse jeito não cada família é uma família cada caso é um caso né mas o pai tem que ter consciência que se o filho não tiver uma participação no negócio e essa participação não é só financeira é ele não vai ficar na propriedade às vezes essa participação é como no caso desse desse jovem que eu tô contando que também tem que ser técnica né ele ele é que participa dos eventos ele vem com a inovação com a ideia nova e o pai tá aceitando às vezes questionando um pouco né porque o pessoal que sabe de quem eu tô falando já tá rindo aí sabe que eles instalaram um sistema de irrigação por micro aspersão que ao invés que é no maracujá a gente instala a irrigação vem por cima e desce um cabo e ela 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 molha só a parte de baixo só molha o solo não vai molhar a parreira em cima e o mas a gente ele manteve ao rotejamento e ele disse que só vai começar a molhar usando o sistema novo a partir do momento que o maracujá fechar em cima aí o pai dele indignado diz assim bom mas assim não vai funcionar porque enquanto o maracujá está embaixo que a água vai molhar o maracujá tu não liga só depois que o maracujá para cima tu vai começar a ligar aí ele vai dizer para o pai dele não pai mas a gente não deve molhar a folha a gente tem que molhar só a raiz então assim apesar de ainda ter alguma discussão mas a decisão final técnica foi dele eu acho que isso é de grande tamanho né grande valia e para finalizar eu acho que nada melhor e aí eu até um caso que a gente publicou em vídeo é que eles trabalham com fumo e tem uma área cultivável muito pequena ele tem 1.2 hectares de terra cultivável e na verdade não é muito diferente da grande maioria dos nossos nossos produtores né e com a quantidade de terra que eu acho que ainda é uma coisa que vai comentar mais para frente que a gente tem hoje é difícil manter uma família uma pequena propriedade e aí eu acho que faz parte também da palestra do zébio já dando a uma pezinho para ele começar o trabalho dele aqui na palestra é a gente tem que investir em atividades que dê uma boa renda por hectare porque ele tá fazendo hoje um teste lá com 200 120 pés de maracujá é um primeiro teste para convencer o pai que tava querendo ainda com tá preocupado com medo de investir uma atividade nova né mas já tá entendendo que é interessante ea partir do ano que vem se der certo eles vão ampliar essa área de maracujá na propriedade deles não vão parar com o fundo que ainda é uma ela tem que manter uma segurança né a grande maioria de vocês que começou uma outra atividade mantém uma atividade mantendo o fumo diminui um pouco mas mantém o fumo com certa segurança mantém um gadinho temos que ter uma diversificação mas o que eu digo é que com a área pequena dele na fruticultura tem chance disso de viver muito bem a família do pai dele ele e até os irmãos porque ele tem 1.2 hectare de terra boa cultivável pensando no fumo mas se o maracujá vinha à frente na propriedade dele ou uma banana outras frutas ele tem uma área um pouco um relevo um pouco mais acidentado que é possível dele fazer esse plantio é sem maiores problemas sem maior dificuldade é porque o maracujá outras frutas não vão ter aquela mesma necessidade é do fumo de ter um terreno cultivável né então a mensagem minha parte era essa e o eusebio aí tem um uma conversa que pelo que eu vi bem legal pra pra turma o que eu vi bem legal pra turma 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 que eu vi bem